Música Meu amor, é novembro e aliás, firme-me. Meu amor, é novembro e aliás, firme-me, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento. Meu amor, é novembro e aliás, firme-me, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento. Meu amor, é uma criança, frentos de vento. Meu amor, é uma criança, frentos de vento. Meu amor, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento. Meu amor, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento. Meu amor, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento. Meu amor, é um roxo e nó que canta, a de galhos, frentos de vento. Meu amor, é um roxo e nó que canta.